Bom dia, pessoal, né, Vami? É, bom dia pra todo mundo aí, né? É isso. Espero que estejam bem. Um bom domingo pra todo mundo aí, né? É isso aí. É, hoje nós vamos... Espero que estejam todos bem. Um bom domingo a todos aí. Um bom domingo a todos, né? E de muita saúde, né? Hoje vamos dormir mais de almoço para hoje aqui. Vamos fazer um almocinho hoje. Vamos pegar um feijãozinho aqui. Olha, esse aqui é feijão rosinha. Feijão rosinha. Lindo, né? Comprar-se um pouco cedo, não foi ele? Comprar-se um pouco cedo, esse feijãozinho aqui. Vamos comer rosinha, gente. Vamos preparar pra nosso almoço hoje. E nosso acompanhamento é o seu atilato. Sim, hoje é o quê? Mas... Atilato no coco. Atilato no coco. Atilato no coco aqui, já descegui. Sim, foi, gente. Aqui, ó. Atilato no coco aqui, ó. Aqui, gente. Hoje é o domingo, vai ser um diferente, né? É, aqui, ó. Aqui eu comprei a minha, né? Que é o irmão da Silene. Foi. Silene mesmo, né? É. Aí eu comprei a ela. Atilatozinha pra ele fazer no coco hoje. É. Olha, coisa linda. Tá vendo, gente? Três peixes. Deu quase três quilos aqui. E foi? Foi, deu dois quilos em vez. Três peixes aqui. Sim. Três quilapas. Vamos fazer duas, né? É. E a outra vez pra gente a semana, né? Pra gente fazer no óleo aqui a semana. Aí sai hoje vai diferente. Então a gente vai ser... É como é o nome? Tilapia no coco. Tilapia no coco, gente. Hoje não vai ter a carne não, né? Não, hoje não. A gente resolveu mudar também o menos no domingo, né? É, vai desfartir um pouco, né? Pastiando pra não ser só carne. É. Aí aqui vamos escolher o feijão, né? É. Pra gente botar no fogo. Tem bem molinho de cozinhar ele, sabe? Ele tem molinho, ué? É. Pois é isso aí, minha gente. Mas logo logo já tem de arroz. É, já tem feijão, né? Já tá abajado aí lá no moquinho. Quando eu comprei a samba, aí já tá abajado ali lá. Talvez o outro, pra semana que vem, a outra já tá maduro. Já? Aí dá uma vez, vamos lá arrancar, né? É, vamos lá arrancar. É, se Deus quiser. É isso aí, minha gente. Agora vai fazendo o fogo ali, né? Aí agora eu vou ficar escolhendo aqui o feijão e vou fazer o fogo. É. Pra nós cuidar, né? Vamos cuidar aqui no nosso almoço. É isso aí, depois a gente volta mais. Eita, aqui eu tomo de... Ficou bem dentro da minha cozinha. Pronto, gente. Aqui estamos continuando o almoço, né? Vamos ir. É. Aqui está se cortando o couvinho, né? Couvizinho pra fazer um arrozinho aqui, tá vendo? Couvizinho, gente. Pra fazer um arrozinho. Aqui tá. Cortei um alhozinho aí, ó. Aqui tá o alhinho pra dar uma fritadinha, né? Refogadinha. É, logo eu dou uma refogadinha. Alho no óleo, o arroz, né? É. Vou botar o óleo ali ainda. Dá uma refogadinha. Aqui tá cortando o couve, aqui tá o arroz, né? Tem uma xícara e meio de arroz aqui, gente. Tem. Aí pronto. Aí a gente estamos continuando, né? É. Vou botar o óleo aqui. Depois fazer o macarrãozinho. Tem o arroz, o macarrão, o feijão. Hoje a gente tem o peixe no coco, né? Tem lápis no coco, né? Tem lápis no coco, gente. Aí fica uma delícia. Vou botar aqui. Deixa eu mostrar o tempo, gente, como tá. Aqui o tempo. Aqui o tempo. Uma hora abre o sol, outra hora fica assim mudando pra chuva, né? Aí é isso aí. Mas daqui a pouco abre o sol de novo, né? Vai dar uma douradinha no alho aqui do tarro. Sim, vai dar uma douradinha, né? Aí, no alho. É. Aqui, gente, como tá. Aí daqui a pouco a gente volta mais. Mostrando tudo pra vocês. Já os meninos foram lá na rainha. Sempre de domingo assim. Eles gostam de dar uma passeadinha na rainha, gente. Passam de tudo, a semana toda, né? Em casa, a rainha dormindo por na rainha. Aí eles voltam já, já. Pra almoçar mais nois. Eu volto já. Vou jeitar que tava o almoço, já botou o arroz, foi? Tá. Eu tô dando uma refogadinha aqui, sabe? Tá. Eu tô dando uma refogadinha aqui, sabe? Eu tô dando uma refogadinha aqui. Tá. Eu tô dando uma refogadinha aqui. Aí depois, gente, vai botar o couve, né? É. Um pouquinho de açafrão, pode? Couve um pouquinho de açafrão, né? Sim, botou o sal aí já? Daqui a pouco eu boto, né? Boto o sal, né? Cuidado, esqueci. Vai botar o couve, né? Aí. Vai botar já? Já. Sim, botar o couve. Eu também vou dar uma misturada aqui também, né? Aí. Aí, pessoal, botou o couve já. Aí agora eu vou botar a água e o sal, né? E o açafrão, né? Deixa ele fazer aí até o chubá aqui, sabe? Aí. Agora eu vou botar a água. Aí eu botar a água. Você tá me dando pra churro, né? Tá, já tá me dando. Olha só, tá pra baixo. Aí. Vou botar o couve d'água, né? Aí pega o açafrão aí. Pega o açafrão aqui dentro, ó. No couve, né? Pronto, gente. Já botou aqui. Tá. Aqui já acabou de botar a água. Tá. E o açafrão, né? Gente, é enxugar isso aí. O açafrão você botou pouco, mas depois você pega a couve, né? É. Pra não ficar muito amarelo, né? É. E a pressão já tá pegando aqui, olha. Tá. Tá começando a chegar, gente, um pouco ali, como tá bom. E é isso. Aí depois eu volto mais mostrando umas coisas, né? Daqui a pouco eu vou botar o peixe pra deixar ele aqui, pra lavar ele. E pegar o sal aí. E pegar o sal aí. Pegar o sal aí. Fica melhor. Pronto, gente, voltando aqui o vídeo. Já tirei o arroz de fogo aqui, né? Já tirei o arroz aqui, olha. Tá uma delícia aqui, ó. Gente, como tá uma delícia. Tá, arrozinho, tá leite. Arrozinho. Tá cozinhado, né? Sim, agora eu tirei a pressa do feijão, gente, olha. Temperar logo todo, né? Vem comer amarelinho ele, né? O feijãozinho, olha. É linda, né? É, vamos temperar logo todo, cozinhou. Era pra ser mais pouco tempo, mas é assim mesmo. Aqui é o tempero do feijão, né? É. Tem o que aqui? Aí tem cebola, comenta, primitário, e botar o alho aí. Botar o alho aí, coisa, né? Puxa, que... Tem um pouquinho de tempero aqui, sabe? Uhum. E agora eu vou moer isso aqui. Pronto, gente. Fato sal aqui também. É, fato sal. Deixa eu dar uma pausinha aqui no vídeo, que eu vou temperar. Fato sal aqui no feijão, né? Aqui é a aventura do feijão, gente, olha. É assim que ficou no primeiro vídeo, né? É, nesse tirador. Esse tirador, o nome desse? É. É isso. Olha aqui, né? Aqui, olha. Ficou bem moidozinho. Ficou bem moidozinho aqui, olha. Aí fica bom. Vamos voltar aqui no feijão. Tem alho, tem cebola. Sim, tem alho, cebola e coentro, né? É, tem. Pimentão. O que eu tirei. Foi? Pronto, gente, aí daqui a pouco eu volto. Pronto, Almey, agora tu vai... Agora vou cortar a tilapa. Sim. Vai apertar um salzinho, para não ficar pegando um salzinho aí, gente. É, sabe que jeito, né? Pegar peixe fresca, aí demora para pegar o sal. É, agora vai cortar... É. Para pegar o sal, gente. É, para pegar o sal, tá vendo? Cortando o peixe, vai cortar uns dois, né? É, corta uns dois, né? É. É, deixa esse maior, porque vai fazer logo os dois, aí faz os dois mais pequenos. É. Deixa o maior. Ela faz um comezinho, a semana já comi ele, né? É. Esse aqui, fica esse outro aqui, gente. Aí vai ficar cortando aqui e depois eu volto. Pronto, gente, aqui tá lavando o peixe. Lapa, né? É. É da bolha, mãe. É. Aí vai lavar aqui, botar um salzinho para temperar ela, né? É, para depois eu temperar ela, desde aqui. É. Para depois preparar o molho, né? É. E o fogo vai raladinho aí. O fogo vai raladinho aí. Aí, quando for, vou botar, vou temperar e eu volto para vocês. É. Sim, agora a gente vai fazer o leite no coco. Porque a gente falta energia e eu gosto de passar no liquidificador, né? É. Aí não tem energia hoje, né? Aí eu vou botar aqui no mar, um pouquinho, um pouquinho de água, sabe? Para cozinhar aqui um pouco da rava, porque ele sobra o leite no dia lá. É, para soltar, depois a gente espreme, né, ele? É. Tá bom, né? Só um bocado, é? É. Isso aqui eu só vou fazer uma bocadinha, um pouquinho e pronto. É. Vou botar uma bocadinha depois. Aqui tá aqui, gente, porque vai botar para ferver um pouquinho, porque não tem energia. Pode gelar aí? É. Deixa eu pegar uma bocadinha. É isso. Aí depois, quando for temperar o peixe, a gente volta. Já viu? Pronto, só continua o vinho agora? É. Não tem energia hoje, né? É. Dá uma figurazinha na rava de coco, é para tirar o leitezinho aqui, sabe? É verdade, teve que ser fazer um jeito diferente hoje. Será que eu também fazia assim, antigamente, quando ele agia? Hum. Na semana passada, já viu? Sim. Aí, ela pegou a rava de coco, para tirar o leite melhor, sabe? Pronto, o leite já tá pronto, pessoal, aqui, ó. É, mas a gente vai espremer, sabe? Uhum, é. Tem que deixar esfriar mais, para que não queira. Pronto, Palmin, agora tu vai temperar o peixe, né? É, já fiz o leite de coco aqui, né? Tirei o leitinho aqui, aqui, né? Aqui, gente, é o leite de coco. Um pouquinho da rapinha aqui de coco. Tem um pouquinho de rapa. Um pouquinho de tempero. Um pouquinho de tempero. Um pouquinho de colorado também, sabe? É. Agora aqui eu vou botar a cebola. Cebola. Tomate e o cheiro verde, né? O cheiro verde, é. Aí vai ser aqui, gente, eu já fiz tudo no fogo de lenha hoje. Vou tampar o vazio e deixar aí. Cozinhei feijão, arroz, macarrão e o peixe, não foi, Valmir? Foi. Vou dar aqui, gente, nesse foguinho de lenha. É. Já encolomizou o bujão, né? E aproveita isso aqui, a gente vai fazer uma cocada, gente. Isso aqui, por favor? Sim. Até a pouco. Pronto, aí deixa ali, põe o feijão, cozinhar um pouquinho as verduras, gente, aí depois vai botar o peixe, né? É. Vou deixar cozinhar lá em uma abertura, sabe? É. Porque o peixe é ligeiro pra cozinhar, sabe? É, o peixe é ligeiro, aí depois a gente bota o peixe, né? Depois bota o peixe ali pra cozinhar. É. Pronto? Pronto. Aqui a abertura vai cozinhar, sabe? Mas não dá quando eu tratar de cozinhar a abertura, não é? Sim. Agora eu vou botar o peixe aí. É. Não é que o peixe é ligeiro pra cozinhar. Tá, a abertura, né? Não é que o peixe é ligeiro pra cozinhar, né? É. Vou botar aqui, ó. Isso. Olha. E essa é uma delícia, né? Vai, viu? Quem gosta dessa de tirar do meu corpo, é, deixa aí nos comentários. Só esperar aí cozinhar, né? Sim. Depois experimentar uma tal de sal aqui, sabe? Porque eu não tenho sal no molhão, eu vou rapiar no peixe, né? Uhum. Então ficamos saigados. Bom, agora espera aí cozinhar aqui, né? É, espera aí cozinhar, né? Depois vem aqui e vira esposo lá, né? Verdade. É isso aí, pessoal. E aí a gente gosta com vocês. Prontinho, pessoal. O peixe ficou pronto, não foi? Claro, claro. Na bebida aqui, tá vendo? Tô vendo. Olha, que delícia. Tem lava, né? Isso aqui vai ser só o daqui a pouco, né? É, verdade. Prontinho. Não sei lá, não. Vou passar daí o corpo. Ah, mesmo. Lá pelo corpo, pessoal. É, eu vou tampar, deixa aí, tampar, deixa aí. É. Daqui a pouco nós vamos passar. Uhum. É isso aí. Só vai fazer a salada. Uhum. Peguei um carvãozinho adado aí. E pronto, né? Prontinho, pessoal. Já tá tudo pronto aqui, né? Tá, visto, tudo pronto já, né? Tudo pronto aqui. Olha aqui, eu vou te mostrar tudo o que tem hoje no almoço hoje. Aqui tá o peixe, né? O peixe, é. Isso. Lá pelo corpo aqui. Aqui é bem preparado com o corpo, pessoal. Uma delícia vir, tá aí no corpo, né? É. O leite de coco ficou muito bom. Isso aqui é arroz no corpo, pessoal. Saladinha, né? É. Uma saladinha aqui, coco, tomate, né? É, tomate bem, tem o macarrão e o feijão, né? É. O macarrão aqui. Peijão também aqui. Nossa, moço, ficou prontinho, pessoal. Tá, ficou uma delícia. Tudo muito bom aqui hoje, viu? Ah, o que você vê aqui? Ah, tá bom demais hoje, ó. Tá. Tudo uma maravilha aqui, pessoal. Mas tá faltando dela aí, né? Tô. Tem um arrozinho ali no corpo, pra você dar pra apoiar, né? É. Esse aqui no corpo, pessoal, que é muito bom, hein? Comenta se vocês gostam aí. Comenta se gostam de tirar pelo corpo aqui. Isso aqui é uma maravilha, viu? E aí, a mãe vai pegar do peixe. É, Vitor? Uhum. Pegar um pedaço aqui. E aí, tá como cozinhou, não foi? Foi, viu, mãe? Tá bom aí, né? Uma delícia, gente. Tá. Um pedaço noio aí, né? E aí, esqueci de um molho, vou botar. O gostoso do peixe é um molho, sabe? Uhum. É isso. Não deve ser peixe com uma carraça, uma garraza, hein, né? É. Um molho de peixe, ficou muito bom. Oxe, fica nota 10, viu? Esse arroz também tá muito gostoso, tá? Tá, viu, mãe? É isso. Eu vou experimentar, ficou bom mesmo. Hum, tá bastante molho. Muito molho, mãe. Molho de peixe, gostoso demais, né? Pois é, viu? Molho de peixe. É, a gente relou o peixe. Não é pra marada, mas ela fala. Relou o peixe. É. Essa mãe já vai comprar o prato dela, hein? Ué, eu vou comprar o prato. Mas eu vou comprar um prato gigante. Oi? Já. Quero não. Vou comprar o prato gigante ali pra almoçar. E aí, Vitor, eu vou provar. Pode provar, mãe. Prova aí e diz aí o que achou esse almoço. Tá tudo uma delícia aqui. Gostou, mãe? Tá bom? Que gostosinha. Não é, mãe? Tá bom? O do peixe tá uma delícia, viu? Com certeza, viu? Mas não é bom, hein? Mãe, eu vou comprar o peixe, né? Você vai o que, né? Molho de peixe? É. Muito bom, pessoal. E aí, mãe? Prova um pouquinho de peixe, aí. Vou apertar o peixe. Peixinho, chuveiro, e tudo. É tudo, mas tá molinho, ó. É. Lapisinho, coco, um cheijo aí, para o parou. Mas aqui é saudável, aqui. Muito saudável, viu? Vai gostar do menu, viu? Não é bom, mãe? Peixinho e o coco me dão uma delícia, viu? Com certeza. É verdade, mas só tá porque é carne. É. Mas gostoso porque é carne. É. Pois é isso aí, pessoal. Nosso almoço do domingo hoje foi de lápia no coco, né? Pronto. E esse foi o vídeo de hoje aqui, pessoal. Espero que todo mundo tenha gostado desse vídeo. Obrigado por quem acompanhou até aqui. E tchau pra todo mundo. É isso aí, minha gente. Obrigada por acompanhar a gente, né? A gente agradece do coração. E um bom domingo. E tchau pra todo mundo. Estou se escondendo. É. Tchau, um bom domingo pra todo mundo. E hoje não sema, né? Pra todo mundo, né? É isso aí. Tchau. Um abraço pra todo mundo. Um abraço pra todo mundo aí. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.